Nossa, quase que eu falei seu nome, velho. Eu não posso falar o nome dele. A gente pode falar pelo menos o... O time, né? E aí, como que tá? Mas olha que da hora, mano. É tipo super natural. Vai ficar muito bom. Antes que me pergunte aí se é a mesma pessoa, só tô deixando ali a tatuagem aparecendo, né? Só pra gente poder dar uma mostradinha pra vocês de como ficou o resultado, né? A parte da junção aí. Eu fico muito.